Falar de ruas é sempre uma novela, eu não é, Graciliano? É, até porque a maioria das participações que a gente acaba recebendo do público é relacionada a problemas na condição das ruas dos municípios da região. Pois é, o asfalto poderia ser a solução para essas ruas, mas você sabia que nem todo asfalto é de qualidade, que a durabilidade varia bastante. Aqui na região tem município avaliando isso para garantir que a camada asfáltica dure mais. Agora tem toda uma concepção para isso e estudo também. Vamos ver. Não é de hoje que a RIC TV Record mostra a situação das ruas da região. Tem rua com poeira, lama e rua intransitável. E quando chega o asfalto parece que os problemas se resolveram, né? Mas não é bem assim. Se a camada asfáltica não for aplicada com cuidado, o problema na rua vai continuar. Com deformações, irregularidades que colocam em risco quem transita por ali. Segundo a Confederação Nacional do Transporte, o asfalto em rodovias brasileiras deveria durar entre 8 a 12 anos de idade. Mas acredite, duram cerca de 7 meses. Já em Balneário Camboriú, o asfalto dura em torno de 5 até 10 anos, dependendo do movimento da rua. Mas a Prefeitura de Balneário Camboriú reforçou agora os testes que mostram se o asfalto usado é de qualidade e se a aplicação está correta. Caso as análises feitas em laboratório reprovem o material, a empresa que venceu a licitação para o serviço pode ser multada e ter o contrato rompido. Se for constatado através dos ensaios realizados alguma irregularidade na mistura ou na própria espessura de material, a empresa é notificada formalmente pela fiscalização do contrato para refazer os serviços. Inclusive ela pode ser autuada ou notificada através de algum instrumento jurídico específico formalizado pela Secretaria de Compras do município. Neste ano serão pavimentados 12 quilômetros de ruas e avenidas na cidade. A intenção é evitar que haja fraude nos serviços asfálticos de Balneário Camboriú. Nós aplicamos alguns ensaios, inclusive extraindo corpos de prova do material que foi aplicado, para fazer ensaios, para avaliar o nível de compactação e também a qualidade da mistura que foi utilizada na aplicação do asfalto. E claro que todo o processo, né, sem fazer no local antes de entrar com o asfalto. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Muda, pode tirar a reportagem, nós vamos direto para o link, no link, porque nós vamos falar com a Juliana Senna, ela está no bairro São João, aqui em Itajaí. Balneário Camboriú tem problemas aí de buracos e tudo mais nas ruas, aqui em Itajaí também. Vamos falar justamente dessa condição de asfalto aqui em Itajaí. Boa tarde, Juliana. Olá, Graciliano, boa tarde para você e para todos. Nós estamos aqui no bairro São João e por aqui as ruas, pelo que a gente percebe, né, transitando aí com o carro, é que elas estão numa qualidade, o asfalto aí, uma qualidade boa, né. Mas a gente sabe que muitas ruas de Itajaí não estão assim exatamente por causa da passagem de caminhões de contêiner ou outros caminhões que fazem transporte de outros tipos de carga, principalmente para comércios, né. Aqui em Itajaí, por exemplo, um dado interessante é que de junho a setembro foram usadas 5 mil toneladas de asfalto nas ruas para fazer o recapeamento. É uma média de 100 toneladas dia. E as ruas, na verdade, ou avenidas que mais recebem asfalto, ou essa manutenção, vamos dizer assim, é a Avenida Oswaldo Reis, as ruas da Murta e também da Praia Brava. Quatro equipes da Secretaria de Obras trabalham para fazer esse trabalho. Na verdade, é um trabalho bastante minucioso, como a gente pode perceber quando passa por essas obras. Tem que ter todo aquele cuidado para o asfalto não ficar muito acima do nível, né, da calçada, enfim. E a gente também percebe, Graciliano, que uma curiosidade que é importante dizer para os moradores é que aqui em Itajaí tem uma fábrica que produz o asfalto, ou seja, tem uma certa economia para o município, né. Voltamos com vocês aí no estúdio. Ok, Juliana Senna, está aí, portanto, falando um pouquinho sobre Itajaí e muito buraco também em Itajaí, né. Que a gente vê um recapeamento de partes, tapa-buraco, que não resolve muito, porque quando vem chuva é um problema seríssimo. Há muitas reclamações dos moradores, enfim, tem rua aí que é toda de tapa-buraco, bem dizer, né. Muita coisa tem que se fazer para melhorar as condições de asfalto nas cidades da nossa região.